Oi gente, tudo bom? Esse vídeo é a continuação do outro que eu gravei com as compras da minha viagem para Nova York agora em maio Eu fiz o primeiro vídeo dividindo em compras de casa, roupas, outros produtinhos E agora eu vou mostrar maquiagem, corpo e rosto Dividi assim porque fica mais rápido Tinha muita coisa para mostrar e eu achei melhor dividir Então vamos começar mostrando o produto que eu comprei pela internet Eu fiz esse pedido nessa loja aqui, B&H Cosmetics Porque ela não vende virtual, ela não vende numa loja física Nos Estados Unidos só vende pela internet esse produto E eu tinha muita vontade de testar essas maquiagens da B&H Cosmetics Porque eu ouvi falar que eram muito boas E eu assim cheguei lá no segundo, terceiro dia já quis comprar E aí eu estava querendo investir em pincéis E como o preço é muito bom eu comprei esse kit Ele vem com 14 pincéis Olha que linda 14 pincéis Nessa série linda Eles são bem macios Eu já experimentei São muito gostosos de aplicar De passar a maquiagem no rosto E comprei também esse outro kit de pincéis Que vendia esse potinho Que você pode transformar até em duas Duas cases para pincéis Esse aqui foi o que eu já comecei a usar Tem até alguns Que estão sem o plástico que eu já usei Esse tem 12 pincéis Muito bons Muito macio E assim Tem alguns que eu não testei Mas os que eu testei eu gostei E aí o primeiro Esse aqui Que tem mais pincéis São 14 Custou 16 dólares Esse aqui E esse aqui Custou 15 dólares Com 12 E aí eu também comprei Nessa mesma loja Um kit de sombras Essa aqui Essa paleta de sombras Com esse nome aqui Zombies Com as cores bem escuras Assim a maioria tem brilho E aí vem Dois blushes E um iluminador E essa paleta aqui Com as sombras bem pigmentadas Que elas são bem escuras Fica bem legal mesmo Essa aqui Meio dourada Ela custou 12,50 12,12,50 centavos Eu achei o preço ótimo Porque algumas marcas Mais renomadas Uma paleta dessa É em torno de 50 dólares E aí Eu ia parar por aqui Mas eu tinha que fazer Um pedido de até De 50 dólares Para não pagar o frete E se era de pagar o frete Melhor comprar outra coisa Aí eu comprei Esse outro kit aqui Que também achei bem legal Tá escrito aqui Ele é nude, né Forever nude Aqui a Bem bonitinha A caixinha dele É meio assim Metalizada E dentro, olha Não lembra Nem é só sombras São sombras O iluminador O bronze E um blush E três e dois batons Para aplicar com pincel E essa paleta aqui Foi 9 dólares Eu achei muito barato o preço E eu só comprei aquela Para completar os 50 dólares Com os outros produtos Que vocês já viram Próximo produto Que eu vou mostrar Foi um produto Que eu comprei na CVS Só comprei isso na CVS Dessa vez Porque eu descobri Que lá em Nova York Tem umas lojas Que vendem mais barato Aquela maquiagem Que chamam de farmácia Tem uma loja lá Que vende mais barato Do que na CVS No Walgreens Então eu comprei Isso aqui na CVS Porque eu achei mais barato Que no Walgreens E ela custou 11 dólares É um produtinho Para fortalecer as unhas Minhas unhas quebram muito Elas estão bem curtas agora Porque essa aqui Quebrou total Então eu tive que encurtar tudo E aí eu já usei esse produto Semana passada Quando eu fiz as unhas E até agora não quebrou Não sei se vai fazer Um efeito assim Bem maravilhoso Mas a minha expectativa é Porque esses produtos Selling Hansen Sempre são bem bons O nome dele é Miracucure Como se fosse assim Cura milagrosa Alguma coisa assim E vamos testar E depois eu posso dizer Se estou satisfeita ou não Lá na Europa Tem uma marca de maquiagem Italiana Chamada Kiko Kiko Milano E não tinha nos Estados Unidos Pelo menos assim Até o ano passado Nos lugares que eu tinha ido Em 2014 eu tive já em Nova York O ano passado eu fui para Orlando De novo Não tinha Kiko Eu sei que já tem em Miami Não sei se tem Eu não fui a Miami E aí eu descobri Que tinha no Queens Eu não sabia nem para que lado Ficava o Queens Porque a gente fica mais só Ali em Manhattan Manhattan Mas aí peguei o metrô E fui atrás do Da loja Kiko E aí comprei dois pincéis Porque ele bateu no Queens Atrás do lápis E comprar só um Eu comprei dois E realmente A moça mostrou as opções de lápis É muito 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 preto Ela fez esse teste Assim E foi difícil Até para sair no banho Deu bem trabalho Mas aí eu aproveitei Que estava no shopping No Queens E tinha muita coisa lá E tinha outros Outro Certo comercial Próximo Aí também passei o dia todo E por lá Fazendo a festa E outros produtos E cada lápis desse Puxou sete dólares Se na Target Eu tive na Eu já tinha ido Algumas vezes Para os Estados Unidos E nunca fui na Target Eu nem sabia Como ela era tão boa Tão variada No vídeo anterior Eu mostrei algumas coisas Que eu comprei na Target De casa E assim De beleza Digamos assim De maquiagem Essas coisas Eu não comprei muito Porque eu já tinha ido Em outras lojas Que tem lá o equivalente Mas aí eu achei Isso aqui Que é um hidratante Para mãos da IOS Que tem aquele famoso Lip Balm Que eu já tinha comprado Em outra loja Vou já mostrar E aí eu comprei Acho que foi 1 dólar e 80 centavos 1 dólar e 90 centavos Então muito barato Para um hidratante De mão dessa qualidade aqui Aí na Amazon Eu tinha Eu quis comprar Aquela escova Que faz Seca e faz A gente o cabelo Ao mesmo tempo E aí também Tinha que fechar um pedido Por 50 dólares Para não pagar o frete Então eu comprei Esse delineador Da L'Oreal Que assim Embora eu tenha assistido Muito vídeo de compras Principalmente Compras de maquiagem De várias pessoas Que tinham viajado E feito vídeo Eu não tinha muita referência Desse produto Mas assim A L'Oreal é um produto bom E aí eu resolvi comprar Para experimentar Esse delineador Aqui em caneta Eu nem abri ainda E depois eu vou dizer O que eu comprei Novo nessa viagem Depois eu vou fazer Um vídeo dizendo O que eu gostei É o que vale a pena 5 dólares Isso aqui Bom, então agora Eu vou passar Para a loja Que era assim O meu objetivo Quando eu fui organizar Essa viagem Para os Estados Unidos Meu objetivo Era ir nessa loja Chamada Harman Que assim Segundo o que eu assisti Principalmente a blogueira Laura Perucci Quem tiver interessado Quem tiver interessado Em conhecer as coisas De Nova York Essa parte de maquiagem E a cidade em si Siga o blog Siga o Instagram O Snapchat Dessa Laura Perucci Que é muito bom Ela é Personal Beauty Ou Beauty Shop Alguma coisa assim Ela assessora Quem quiser fazer Compras de maquiagens Mas ela dá muita diga Então a gente vai comprando Só mesmo Aí lá Eu assim Realmente Dei uma louca Comprei bastante coisa Eu fui o primeiro dia No segundo dia Que eu estava lá Em Nova York Eu já fui lá Porque eu quase não levei maquiagem Então eu fui escolher Um monte de coisa lá Para começar a testar E aí depois Já próximo a voltar Eu fui lá Para dar uma reforçada No que eu tinha gostado E comprar outras coisas Que aí ao longo do mês Eu descobri que seriam legais Aí vamos lá Vou começar aqui Essa paleta da Milani Que a Milani É uma dessas marcas Que chamam Produtinhos de farmácia Ou qualquer coisa assim Que é muito boa Eu adorei essa paleta Inclusive estou usando A sombra dela Hoje Eu assim É muito pigmentado Eu usava lá Quase todo dia Ela E custou 10 dólares Olha aqui Veio esse pincelzinho Que um lado É mais para Pôr a maquiagem E o outro Para fazer Esfumado Bem boa Essa paleta Comprei essa base aqui Fit Me Da Maybelline Também assim Eu tinha Muitas sugestões De base Desses produtos Que vendem Em lugares como Walmart All Greens Aí Eu confesso Que eu fiquei Muito confusa Com tanta opção De base Mas aí Eu fui privilegiando Um produto De uma marca Ou de outra E eu gostei Muito dessa base A única desvantagem Que eu já vi É porque não tem pump Ela é assim Você tem que ter cuidado Quando vai abrir Eu já usei lá Gostei A minha cor É a 122 E assim Tem uma desvantagem Que a gente não pode provar A dica que Laura Peruche Deu foi Leva a sua base Que você tem em casa Na sua bolsa E lá você abre E compara Com o que tem lá Porque a gente não pode testar Não tem testador Como tem na Cefra Naquelas lojas Tipo MAC O Bandequê Então eu Peguei a dica dela E levei a minha E eu gostei Do tono Eu acho que ficou bom E aí eu comprei Outra base Que é essa daqui Também Que é bem famosinha Bem indicada Que é a Instant Age Rewinding Que ela tem Alguns produtos Assim Pra promover Tipo um rejuvenescimento Algumas coisas assim Ela promete Também isso A minha cor É cream beige Só que aqui É 290 E essa base Foi engraçada Porque eu tinha visto Vários vídeos Onde mostravam Um corretivo Da Maybelline E ela tinha Essa aparência Aí dizia O corretivo Que era muito bom E assim Que abre aqui Passa Aí eu cheguei lá Eu praticamente Não li bem Eu me preocupei Com a cor E tem o eraser O eraser é borracha Então eu achei Que era o corretivo Comprei Usei um dia Pensando que era corretivo Aí se não me engano Nesse dia Eu fui numa outra loja Quando eu cheguei lá Tinha um produtinho Como esse Menor Depois eu vou mostrar Aí eu vi assim Dark circle Que seria Círculos escuros Eu acho que isso aqui É que é pra olheira Aí lá tinha esse produto Eu peguei e comparei E aí tive que comprar de novo Porque na verdade Eu comprei uma base Pensando que era um corretivo Ele ficou mais uma base Comprei essa Máscara de cílios Colossal Que é assim Bem queridinha De todo mundo É muito sugerida Essa máscara de cílios Eu já tinha usado Da Maybelline Outros Aí essa amarelo Eu ainda não tinha usado Vou usar dessa vez Ele foi 6 dólares Esqueci de falar Aí agora Aquele produtinho De sobrancelha Brown Fix Isso aqui também É da Milani Também Bem legal Porque Ele vem uma Pincelzinha Um pincelzinho aplicador E um de dar uma esfumaçadinha Na verdade assim Não é uma qualidade Uma pinça de boa qualidade Livra alguma coisa Mas Vem até um espelhinho Mas assim Esse produto aqui É muito bem recomendado Por pessoas que costumam fazer A sobrancelha Hoje eu até usei Eu não sou muito top Assim usar esse produto Não Mas eu vou aprender E aí eu comprei Porque eu vou testando Esse aqui foi Foi 6,80 Eu esqueci de falar os preços A base Maybelline Foi 6,30 Veja bem Essa aqui foi 6,30 Essa aqui é mais cara Ela foi 9,80 Né? Tudo tolo Aí eu comprei Esses dois batons Da L'Oreal Eu agora estou Na paixão Pelo batom mate Que realmente Eu acho bem legal Fica um efeito Muito bonito E durável Aí esses batons Aqui da L'Oreal Foram 7,80 Cada um Vou abrir aqui Para mostrar Olha Uma cor bem bonita Agora esse outro aqui Assim Um tom mais nude Aqui Aqui Todos os dois Eu gostei muito Eu já provei Todas as duas cores Aí eu comprei Esse BB Cream No primeiro dia Porque eu estava Querendo aproveitar E só passar BB Cream Porque é mais rápido No dia a dia Eu tinha pressa Que eu tinha que acordar Certo para ir para o curso E eu gostei muito dele Ele custou Foi 6,30 A marca dele é a Rimmel London Rimmel London É assim A criadora Da máscara de cílio Então por isso Que a gente Sempre chama de Rimmel Porque essa marca aqui Rimmel London Foi quem criou os cílios Supostamente de Londres Pelo nome Então a marca Ficou um produto Que lançou primeiro Ficou mais famoso Que a marca Mas tudo dessa marca Eu tenho ouvido falar Que é bom Eu achei ótimo BB Cream Minha cobertura é muito boa Aí eu voltei lá No final da viagem Comprei um outro Para ficar de estoque Só que Não tinha mais Exatamente igual Aliás gente Primeiro eu comprei Esse azulzinho aqui Aí não tinha mais Exatamente igual Tinha esse com nome mate Veja aqui A mesma coisa A mesma cor Tudo Só que é nome mate Então assim E esse mate A proteção solar dele É 15 E do primeiro É 25 Eu preferi isso aqui Tanto pela proteção solar Porque também dizem Que produto mate Ele não é muito bom Para peles maduras É assim Eu tenho evitado Comprar qualquer coisa Tirando o lábio Algumas sombras Que dizem HD Dizem que não é bom Para pele madura Então eu tenho que fugir disso Mas assim Como não era muito caro Eu resolvi comprar Para provar Para ver se realmente É mito Ou é verdade Que produto mate Não fica bem velho e maduro Depois eu vou testar Eu só usei por enquanto esse Aí tem Esse pó da L'Oreal Como eu disse Eu prestigiei várias marcas Esse pó da L'Oreal Foi 9 dólares E esse Blush Da Milani Que é baked Que ele fica assim É um tom beige Meio rosado Meio É como se fosse assado A cor é a Berry Amore Não dá para ver não Berry Amore Eu assim Acho que vai ficar bem bonito Na pele Porque ele tem um dourado Tem um rosa Tem um beige Aí mais na onda Do batomate Eu comprei esses três Da NYX Também muito bons Assim a NYX lançou Essa linha de batom de mato Acho que tem uns 22 Se não me engano Esse foi a primeira Eles lançaram mais duas coleções Uma toda beige E uma assim Também nessas cores Várias cores Mas só que eu não achei Digamos assim A nova coleção Em todos os lugares Que eu andei Achei somente Esse da primeira coleção Mas como eu não tinha nenhum Para mim é novo Esse é a cor Prague Que é o nome Essa coleção Tem nome de cidades Esse é Milano Esse é Estocolmo Tem São Paulo Tem Buenos Aires Tem É bem legal Assim São Paulo Primeiro que lá não tinha É muito vermelho Eu acho que eu não ia gostar não Para mim Eu sou bem básica Assim bem Gosto das cores bem levinhas Mas eu teria vontade De comprar só Para ter o nome Da cidade do Brasil Nessa coleção Da NYX Aí eu ouvi falar Muito, muito, muito Dessa marca aqui Wet n Wild Wet n Wild Aqui Wet n Wild Que é bem barata Muito mais barata Do que todas as outras Que eu já mostrei E nessa Harman Da segunda viagem Eu encontrei Da primeira vez Eu acho que eu não tinha visto Também Eu comprei tanta cor Da primeira vez Esses dois Lápis de contorno De boca Esse mais pro beijo Esse mais pro rosa E aí eles custaram Um dólar e oitenta centavos Cada lápis desse E eu comprei também Um batom de bala Também dessa marca O Etenuário Que custou Noventa centavos Ele é um beijo Bem escuro Acho que não dá para abrir Porque Opa Olha a cor Essa aqui de baixo Bem bonita também E na verdade Eu trouxe dois A mesma cor Que é assim Um para dar presente Quando a gente gosta Das coisas É bom presentear Na Harman Essa loja que tem produtos Tipo Walmart Tip Target Está terminando Só falta Esse produto aqui Da Elf Que é um Um pó translúcido Esse aqui também Eu já usei lá Eu queria muito investir Em Elf Porque eu ouvi Muitas coisas positivas Sobre Elf Então eu comprei Esse pó translúcido Lá Eu usei Gostei Achei bom Acertei na cor também Graças a Deus E aí pronto De Harman Não foi isso Aí na Centro E Twin One Que eu já falei Que é uma loja Que tem de tudo De roupa De eletrônico E preço bem bom Perfume Essas lá Embativo Eu comprei Da Elf Essa Kitezinho De sombras De quatro sombras Essa aqui Eu usei lá Usava Também quando eu usava Dal Milano Usava essa Que eu queria Era conhecer as coisas novas Muito bom também Muito pigmentada Eu vou ver aqui Uma cor Olha aí E essa bichinha Que custou dois dólares A Elf Assim Sempre tem essa média De preço Bem boa E a qualidade Ótima E aí eu comprei Essa outra Também lá Também por dois dólares Mas eu assim Nem abri Fiquei só Naquela mesmo Também na Centro Anual Eu comprei esse pincel Que eu já usei Ele tinha um Uma cartelazinha Mas eu já usei Veio misturado nos outros Para economizar espaço Porque esse kit aqui Eu percebi Que ele não tem Esse pincel Porque eles são doze O outro são quatorze Então esse Que é o pincel De fazer o contorno Então eu comprei esse Que também foi dois dólares Lá na Centro Anual Então na loja Bed Bath & Beyond Que também é uma loja Assim De cada casa Cama e mesa Mas também tem muita coisa De maquiagem Aliás eu tenho uma desconfiança Que a Bed Bath & Beyond É o dono da Harman Porque algumas coisas De produtinho da Harman Que é tipo O produto da loja Eu vi na Bed Bath & Beyond Depois eu vou mostrar Quando eu mostrar A parte de cabelo E rosto Então na Bed Bath & Beyond Eu comprei IOS Não sei Não sei quantos Porque é muito bom Agora a gente tem Em todo canto Para manter o lábio Hidratado E também assim Já me preveni Que eu não sei Quando é que eu vou voltar lá Aí foi lá Que eu vi O produto realmente Que é o corretivo Ele é menorzinho Do que a base Eu vou até mostrar Porque pode ser Que alguém Também se confunda A base é bem maior Do que o corretivo E aí assim Quando eu vi a palavrinha Aqui Dark Circle Ai meu Deus Dark Circle É que seria as olheiras Aí eu fui e comprei Porque eu queria muito Testar esse produto Eu ainda não abri Porque eu já estou usando Outro corretivo Que eu ainda vou mostrar Mas assim Vai chegar a ver dele E a cor que eu comprei Do corretivo Foi Foi a 130 Também alguma coisa Com médium É médium É médium O corretivo é médium Com 130 Aí lá na Bad Bath & Beyond Eu vi esse Esse lápis aqui Que promete Esse batom Que promete ser 24 horas E assim Eu não deixei 24 horas não Mas ele é bem durávelzinho Tá aqui ele Esse tonzinho rosado Um pouquinho escuro Aí assim Você passa Esse aqui Eu já usei Pra segurar a cor Passa primeiro Essa partezinha aqui Aí deixa uns 40 segundos Depois você passa Isso aqui por cima Pra ele segurar a cor Assim dura muito Mas E também tem que ter muito cuidado Porque uma vez Eu passei e borrei um pouquinho Pra fora da boca Cadê que saia Por isso que também Eu me lembrei de comprar Esses lápis Porque é melhor desenhar A boca primeiro Tipo essa cor aqui Que é bem parecida Com essa Desenha a boca Aí depois aplica isso aqui Pra evitar errinho Sabe Porque depois é difícil tirar E aí eu não falei O preço Do corretivo Foi 8 dólares E esse batom aqui De 24 horas Foi 7,80 Aí na Bad Besson De onde Eu comprei Esse lápis aqui Também de contorno Foi o primeiro que eu comprei De contorno de boca Na verdade eu escolhi dois Quando cheguei no carro Só tinha um O outro tinha caído Do carrinho Sei lá E também não fui mais atrás não Aí esse aqui é da NYX E os outros que eu comprei Da Hama É da Wet n.o.a Então esse aqui Custou Coitinho de 3 dólares Por aí no máximo Não foi mais que esse não Na Bad Besson Esse produto Os produtos Tão preço muito bom Esse aqui foi o melhor Canto que eu achei O preço foi lá Esse também Muito bom preço Eu acho Deve ter se disse 3 dólares Aí eu comprei Essa Color Tattoo Também da Maybelline Que é pra quando você Quer fazer uma sombra Mais elaborada Que ela é mais assim Gruda mais Tem uma cor bem intensa Quando você quer fazer Uma maquiagem Noite Pra uma festa E na Bad Besson And Beyond Foi isso Agora no Jax O Jax é uma loja Que se intitula De 1,99 Na verdade Não tem quase nada De 1,99 Mas os preços São muito bons De maquiagem Eu comprei Essa sombra Essa máscara de cílio Da L'Oreal Custou 5 dólares Aqui Prometo também 24 horas De cílios Também não testei ainda Mas acredito Que vai ser boa E também comprei Essa sombra individual Da L'Oreal Que ela também é assim Meio dourada Que é bom Como eu digo Pra fazer uma maquiagem Produzida à noite É bom Essas sombras assim Bem, bem brilhantes E ela custou 2 dólares Agora eu vou mostrar Os produtos Que eu comprei Na Elf Porque assim Eu nunca tinha ouvido Falar em loja Da Elf Sempre a Elf Vende nas outras lojas Mas aí eu descobri Que nem novas Eu falava que eles abriram Uma loja da Elf Vamos começar Pelos mais diferentes Um primer Ele é um primer em gel Não tem cor Eu acho outro Porque às vezes Eu sinto um pouco De problema Com o primer Que é um pouquinho beige Eu prefiro assim Sem cor Eles tem vários produtos Em gel Mas assim Eu não investi muito Não Tipo até blush Mas assim Eu não tenho Eu não sei me maquiar A ponto de pegar Uma coisa assim Em gel Com cor E saber distribuir Não Eu comprei esse primer Foi 6 dólares Se não me engano As coisas mais caras Dessa loja No máximo 10 dólares E o primer Foi 6 dólares E outra base 6 dólares também Essa é a vantagem A gente prova Nessa loja Que é só da Elf A gente prova O produto Então fica bem melhor Você comprar Porque você compra tranquila Se bem que a gente prova E às vezes No dia a dia Não está bem Mas aí a gente faz Alguma misturinha Mas eu acho que vai dar bom Aí comprei Esse kit de sombras Os produtos da Elf Como são bonitinhos É tipo os da Nars É uma imitação da Nars Na embalagem E aí olha 4 sombras E um iluminador Essas cores assim Neutas Que eu adoro Eu tenho umas outras Mas isso aqui é bom Até para uma viagem rápida Você faz uma maquiagem Sem levar tanta coisa Tem até o espelhinho Um Cuvex Sim É Eu falei que foi 2 dólares O Cuvex foi 2 dólares E vem um extra aqui dentro Uma Uma Borrachinha extra E é Uma das coisas que eu também Já ouvi falar Que é bom Também o Cuvex Geralmente a maioria é bom Não dura a vida toda Mas nenhum duro Aí teve esses pincéis Peraí que antes Eu vou voltar E mostrar outra coisa Esse Kit para também Corrigir a sobrancelha Para dar aquela produção Na sobrancelha Ele vem A colinha Assim Um produto que é Um gelzinho Que você aplica E depois passa O outro Com o pincel Vem esse pincel Mas eu acredito Não tem quem use Cada um que Pega do seu Do seu kit pincel Mas assim Se você não quiser Levar em algum viagem Ou mesmo na cidade Que quer retocar Serve Né Lá tinha umas 3 cores Eu perguntei A vendedora Qual seria a minha Qual ela Diz que seria essa Isso aqui Foi 3 dólares Aí comprei Esse pincel Que é exatamente Para ajudar Porque aí Pintei a sobrancelha Mostra aqui Ó Tem um aplicadorzinho Melhorzinho Para aplicar o produto E esse aqui Primeiro arruma a sobrancelha Aí eu comprei Esse Kabuki Esse aplicador de pó Que é assim O topo reto Porque naquele kit Da BH Cosmetics Não tinha Eu estou tentando abrir Vou mostrar Porque ele fica aqui Bem arrochadinho Ó Eu topo reto Eles tem lá Pincel dual fiber Tem muita coisa De qualidade Você faz uma maquiagem Completa lá Eu não comprei batom Assim Porque eu procurei Me informar O que era bom lá E batom Nunca que eu vi falar Assim especificamente Que seria bom Aí eu podia ter comprado Pelo menos um Para experimentar Mas não comprei Fiquei Aí depois eu comecei A ver algumas blogueiras Americanas Que eu comecei a investir Em ouvir vídeos em inglês Eu achei que meu inglês Estava bem melhor E aí eu vi Vários blogueiras Elogiando Inclusive os batons Mas aí vai ficar Para outra vez Porque é bom A gente ter o que comprar Que é uma desculpa Para voltar lá